Estou pesquisando sobre os efeitos natalinos e só estou à procura de bolas e para fazer a troca de cores da árvore de Natal. E aqui está um preço bem acessível, de outros lugares. E pretendo não vir mais, só é hoje, dia de folga, para poder fazer as copas. E aí, você começou a pesquisar hoje? Não, há dois dias. Quando você começou mais ou menos? Acho que dia 15 de novembro para cá. Isso é um bom tempo, cara. Sim, eu moro bem aqui. Ah, agora perto. Sim. E a sua pesquisa está focada em lojas físicas ou online? Nós dois, já comprei um pouco online. O que você comprou? Celular online, kitadela elétrica. Diz em lojas físicas, você já comprou algo? Aí eu comprei louças, as coisas. E o que você está achando dos preços dos produtos natalinos nesse ano? Raro. Mas na loja física ou na online? A loja física. É a física. Online está mais barato? Está mais barato. Barato. E o que você ainda pretende comprar? Louças. Para ser de Natal? Ser de Natal. E o que você está achando do movimento? Ainda fraco. Ainda fraco. Aí você pretende continuar procurando zentos até qual data, mais ou menos? Tipo, até o dia 15, né? E depois a gente comemora aqui, dá um comércio ali, complica. Estou achando que deu uma aumentadinha, né? Do ano passado para cá e que ficou um pouquinho mais caro. Estou crendo que ele ficou dentro da média, né? Ele não ficou tão, tão maior. Mas ele ainda, mesmo assim, ainda deu uma aumentada. Mas efeitos? Efeitos. 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 Pisca, pisca. Pisca, pisca, bolas. Essas coisas assim, né? Eu gosto mais de vir na física mesmo, porque a gente sai de uma loja, vai para outra. Eu acho que a gente encontra... Eu me sinto mais segura na física, né? Eu acho que a diferença entre o shopping e o comércio é bem maior. Então é bem mais acessível ao comércio. Efeitos. 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 Efeitos.